Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinhos com a Josi e hoje a nossa videoaula vai ser essa lindeza que vocês estão vendo aí. Esse barrado ficou maravilhoso o resultado, então eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam, tá? Ficou aí, ó, esse espicô em relevo que ficou maravilhoso, os caseados, tá? Tudo bem direitinho para vocês aqui nesse vídeo. Então, eu quero estar mostrando para vocês aqui um pouco, confeccionei nessas duas cores, ó. E ele é bem fácil, bem econômico. A florzinha já tem videoaula aqui no canal, a folhinha também, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês confeccionar. E dá para vocês usar a sua criatividade aí, fazer as suas combinações. Eu fiei ele no branco, mas dá para você fazer ele em outras cores, tá? Eu vou estar confeccionando em outras cores também. Esse vermelho aí, ó, com esse verdinho, o picô ficou maravilhoso o resultado. Uma ideia aí, super legal para você estar fazendo no Natal também, nessas cores, tá bom? Então, vai ser a nossa videoaula de hoje. Na videoaula, eu falo tudo certinho para vocês a quantidade de caseados aí embaixo na barra, tá? Ele é bem fácil a contagem, tem que ser números pares, tá bom? Do caseado para a barra embaixo. E na videoaula, eu explico tudo certinho para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Não esquece de avaliar esse vídeo, deixando o seu gostei. Se você não foi inscrito, já se inscreve. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui com o fio na cor branco, tá? Pois os que eu tenho aqui para fazer são todos brancos. Eu não tenho uma cor mais clarinha para estar mostrando para vocês. Mas eu vou deixar bem aproximado para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Já com o pano cortado e costurado, eu vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, bem no início aqui, ó, do pano, tá? E eu vou entrar aqui e fazer o meu primeiro ponto baixo, ó. Fiz o ponto baixo, agora eu faço duas correntes. E vou prender bem aqui, ó, na ponta do pano, furando o pano. Não muito na ponta, para não escapar, tá? E vou prender aqui com um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, ó. Prendi aqui, ó, faço duas correntes novamente. Volto no mesmo lugar onde eu iniciei. E faço o ponto baixo, ó. Ele ficou assim, ó, meu primeiro caseado. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo. Eu vou seguir trabalhando, tá? Até chegar lá na outra ponta. Eu vou fazer aqui um total de 17 caseados. Então, eu vou fazer aqui os meus. E quando chegar, ó, aqui, ó, bem na ponta, eu volto com vocês, tá? Vou adiantar aqui. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, os meus 17 caseados, tá? Agora, ó, chegando aqui, eu prendi aqui na ponta com um ponto baixíssimo. Então, faço duas correntes, ó, e volto aqui nesse mesmo lugar e faço um ponto baixo. Agora, você já pode adiantar aqui, ó, na parte de baixo e fazer os caseados, tá? Aqui eu vou fazer um total de 28 caseados. Então, ó, eu vou contar a partir desse aqui, tá? Esse aqui, ó, eu não conto que ele vai fazer parte desse. Então, eu vou fazer 28 caseados aqui contando a partir desse caseado aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui o meu. Vou fazer os 28 e volto já com vocês, tá? Porque nessa parte de baixo, aqui a gente vai fazer lequinhos. Eu vou fazer lequinhos. Então, a sequência de trabalhar os lequinhos é faz um leque, um não. Faz um leque aqui não. Faz um leque aqui não. Entendeu? Porque é um leque ponto baixo, um leque ponto baixo. Então, é nessa sequência que eu vou fazer aqui embaixo a carreira de lequinhos, tá? Então, eu vou fazer 28 e volto já com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. Prontinho, pessoal, finalizei, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, o nosso barradinho. Então, vamos lá. Aqui, ó, do início do pano, você vai começar a contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caseados, tá? Cheguei aqui no oitavo e vou trabalhar aqui, ó, no nono caseado. Tá bom? Então, pra trabalhar no nono, eu vou entrar aqui, ó. Nesse ponto baixo do oitavo, tá? Deixa eu aproximar melhor aqui pra vocês verem, ó. Uma maneira aqui pra vocês verem bem legalzinho pra não ficar dúvida. Olha só. Aqui, ó, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó, nesse ponto do baixo aqui, ó, esse ponto baixo aqui do início do oitavo, você vai entrar aqui e vai trabalhar, tá? Então, ó, eu vou pegar o meu fio, vou puxar, vou dar uma laçada pra segurar. E veja que eu tô trabalhando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, no finalzinho do sétimo, tá? Ó, é onde eu entrei com o fio pra segurar. Agora, aqui, ó, eu laço o fio sem nenhuma correntinha de separação, pulo esse caseado, que é o meu oitavo, e entro dentro do nono, na correntinha. E aqui, ó, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Fiz três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, laço o fio, volto no mesmo lugar, faço mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Duas correntinhas de separação, laço o fio, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Dois, e três. Veja que aqui a gente tá, ó, com um, dois, três bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Mas eu vou precisar um total de quatro, tá? Então, faço mais duas correntes, laço o fio, dou uma empurradinha aqui, ó, os pontos em mais pra cá. Ele fica bem apertadinho, tá? E vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Um, dois, e três. Ele fica bem direitinho, tá? Ele fica assim, ó. Agora, eu venho aqui, ó, pulo esse caseado aqui acima, e venho aqui, ó, nesse ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Olha só como que ficou essa primeira carreira. Ficou assim, ó. Agora aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo em cima dessas duas correntinhas do caseado, ó. Um ponto baixíssimo aqui, um ponto baixíssimo, entro dentro do caseado, ó, do ponto baixo do caseado, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar pro lado avesso. Virei pro lado avesso, ó. Laço aqui esse fio, sem nenhuma correntinha de separação, eu entro nesse primeiro espaço de duas correntes, ó. E aqui, eu vou trabalhar um leque, tá? De três pontos altos, separado por duas correntes, ó. Fiz os três pontos altos, faço duas correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e trabalho mais três pontos altos. Pra formar o meu lequinho. Olha só, fiquei com um lequinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Laço o fio, sem nenhuma correntinha de separação, entro no próximo espaço de correntinha. E trabalho aqui, novamente, um leque de três pontos altos, separado por duas correntes. Então, aqui nessa volta, a gente vai ficar com três lequinhos, tá? Ó, finalizei meu leque. Agora, eu laço, venho no próximo espaço de correntinha e faço outro leque. De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo caseado subindo aqui, ó, entro no ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. E essa volta, ela ficou assim, ó. Agora, eu vou subir aqui, ó, vou caminhar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Na segunda correntinha e dentro do ponto baixo do caseado. Viro pro meu lado direito. E vou trabalhar a terceira carreira agora, tá? Agora, eu laço o fio aqui, ó, no início e aqui no final, sempre a repetição vai ser leque, tá? Então, eu entro aqui, ó, vou fazer o meu lequinho de três pontos altos, separado por duas correntes. Ó, fiz o meu lequinho, agora eu faço, ó, uma correntinha e venho aqui, ó, dentro desse leque e vou trabalhar, faço duas correntinhas aqui, tá? Desculpa, laço o fio e vou trabalhar aqui dentro desse leque, ó. Eu vou entrar aqui e vou fazer três bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntes, ó. Então, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes, laço, volto no mesmo lugar, faço três pontos altos, duas correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Olha, a gente fica com três bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Aqui, ó, duas correntinhas e o lequinho. Agora, novamente, duas correntinhas, laço, venho aqui dentro do leque e vou repetir um leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Finalizando aqui o leque, a gente vai prender aqui, ó, nesse ponto baixo do caseado acima com um ponto baixíssimo. E essa carreira, ela ficou assim, ó. Tá? Agora, caminho novamente aqui, ó, nas correntinhas do caseado com um ponto baixíssimo, até chegar dentro do ponto baixo aqui, ó. E vou virar pro meu lado avesso. Virei pro meu lado avesso, vou fazer o lequinho, ó, laço, venho aqui e vou repetir o leque aqui, que sempre vai ser leque. Finalizei o meu lequinho, ó, aqui da ponta, tá? Finalizei o meu lequinho e agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntes. Laço o fio e venho aqui, ó, dentro desse espaço de correntinha e vou fazer aqui um leque de três pontos altos, separado por duas correntes. Então, eu vou repetir aqui outro leque. Ó, ele fica assim. Fiz o lequinho, faço uma corrente de separação, laço, venho no próximo espaço aqui de correntinha e vou repetir aqui outro leque de três pontos altos, separado por duas correntes. Olha só, ficou assim. Agora, eu faço, ó, uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui no leque, ó, da ponta e vou repetir esse leque. E venho aqui, ó, no ponto baixo aqui do próximo caseado acima, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, nessas correntinhas aqui acima. Com um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimo e dentro do ponto baixo, um ponto baixíssimo. Viro pro lado direito, olha só como que tá ficando. Tá ficando assim. Agora, novamente, ó, laço o fio, venho aqui nesse leque e vou repetir outro leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ó, na carreira anterior, a gente fez aqui três correntinhas, né? Agora, a gente vai fazer quatro. Uma, duas, três, quatro. Laço o fio, venho dentro desse leque aqui, ó, vou fazer outro leque. Vou repetir, né, outro leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Tudo no mesmo lugar. E cheguei aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha da carreira anterior. Eu vou laçar o fio sem nenhuma correntinha de espaço. Entro nesse espaço e vou fazer um leque, tá? De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Laço o fio, ó, venho no próximo leque e vou repetir outro leque também. De três pontos altos, separado por duas correntes. Esse barradinho a gente trabalha bastante lequinhos. Ó, ficou assim, ó. Agora, eu faço aqui, ó, as quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Laço, venho em cima, dentro do leque e vou repetir outro leque. Finalizando o leque, venho no ponto baixo acima aqui, ó, do próximo caseado, prendo com um ponto baixíssimo e subo para o próximo caseado, ó. Fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do ponto baixo. Aqui, ó, agora eu viro, olha só como que ficou essa volta. Agora, eu viro pro lado avesso. E vamos repetir aqui no início, ó, como eu falei, sempre vai ser o leque. Então, eu vou repetir aqui o leque de três pontos altos. Ó, ficou assim. Agora, aqui, ó, se a gente fez quatro carreiras na carreira anterior, vou fazer cinco. Dois, três, quatro, cinco. Laço o fio e venho aqui, ó, dentro do leque. Vou repetir outro leque. É bem rapidinho esse barradinho, é só lequinhos bem fáceis. Ó, cheguei nesse leque aqui, ó, do meio. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso leque pra abrir ele, tá? Então, ó, aqui eu vou fazer uma correntinha apenas. Laço o fio e dentro desse leque eu vou fazer nove pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos, ó. Ele fica um lequinho fechado de nove pontos altos. Agora, ó, faço uma correntinha, né, de separação. Eu fiz uma correntinha aqui. Fiz, né, venho dentro do leque, ó, e vou repetir aqui o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Olha só, ficou assim. Agora, vou repetir as correntinhas e vou repetir o leque. E vou prender aqui, ó, no ponto baixo do caseado. Quando eu prender, eu caminho o ponto baixíssimo até o próximo, ó. Igual a gente vem fazendo. Então, vou adiantar e volto já com vocês. Prontinho, pessoal, ó. Fiz aqui, ó, finalizei, tá? Que faltava o leque, as correntinhas e o leque dessa carreira. E, ó, aqui eu fiz o lequinho, prendi aqui no ponto baixo do caseado acima, ó. Com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até o próximo ponto baixo do caseado. E agora, eu vou virar pro meu lado direito, ó. Vou virar e já vou laçar aqui o fio. E nesse leque, eu vou repetir aqui o meu leque de três pontos altos, tá? Três pontos altos, duas correntes. E três pontos altos. Ó, fiz o meu lequinho. Agora, aqui a gente tem as correntinhas, né? Na carreira anterior, a gente trabalhou, deixa eu ver aqui. Foi cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nessa aqui, a gente vai trabalhar seis, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sempre aumentando uma correntinha a cada carreira. Laço o fio, venho aqui dentro do leque e vou repetir outro leque. Três pontos altos, duas correntes. E três pontos altos. Cheguei aqui, ó, nesse lequinho fechado, tá? Onde a gente vai começar a abrir ele. Faço aqui duas correntes de separação. Então, laço o fio, venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. E vou trabalhar dois pontos altos juntos. Ficou assim. Agora, eu venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E venho no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz três pontos altos para cada ponto de base. Agora, eu laço o fio, venho em cima do próximo ponto alto, ó. E faço dois pontos altos juntos. Agora, eu laço, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E venho no último, dois pontos altos juntos. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês a sequência, tá? No primeiro ponto alto, eu fiz dois pontos altos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. No próximo, eu fiz dois juntos, tá? Que deu a sequência assim, ó. Um aumento no início. Trabalhei três pontos altos sozinho. Um aumento. Três pontos altos sozinho. E um aumento aqui no final, tá? Agora, ó, eu faço duas correntinhas. E venho aqui dentro do leque e vou repetir outro leque aqui dentro. E ficou assim, ó, tá? Agora, eu faço seis correntes. Venho aqui, ó, dentro do leque, faço o leque. Três pontos altos. Finalizei o meu leque e venho aqui, ó, no ponto baixo do próximo caseado. E fecho com um ponto baixíssimo pra segurar esse lequinho. E agora, eu venho, ó, caminho aqui dentro do próximo caseado. Que, no meu caso, é o último. Caminhei só com um ponto baixíssimo pegando dentro da correntinha. Agora, eu viro pro lado avesso. E laço esse fio e vou trabalhar aqui, ó, outro leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Olha só como fica. Agora, eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, tá? Não vai ter aumento nessa carreirinha. Trabalhei seis correntinhas e venho aqui, ó, dentro desse leque e vou repetir outro leque. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. E agora, eu vou fazer um aumento, ó, dois pontos altos. Três pontos altos juntos. Laço, vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Até chegar no último ponto alto, onde a gente vai fazer outro aumento. Ó, cheguei no último ponto alto, faço dois pontos altos juntos aqui também. Ele fica assim, ó. Duas correntinhas, laço, venho em cima do leque e faço outro leque. Dois pontos altos. E termino aqui o meu lequinho. Olha só como tá ficando. Agora, eu faço as seis correntes. Laço e venho aqui, ó, dentro do leque e vou repetir outro leque. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho dentro das correntinhas do último caseado que sobrou e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Lembrando que eu tô pegando, ó, dentro das correntinhas do caseado. Não é no final aqui, tá? É dentro das correntinhas, igual a gente fez aqui nesse, ó. Que a gente vai trabalhar ainda mais uma carreira aqui dentro. Então, ó. Prendi aqui dentro das correntinhas, pegando a correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou só virar pro lado direito e vou trabalhar mais uma carreira com a cor branca. Daqui, eu laço o fio, ó. E aqui dentro, eu já vou repetir o meu leque. Faço três pontos altos, duas correntes e volto, faço três pontos altos. Ó, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço o fio, venho dentro do leque e repito outro leque, ó. Olha só, ele ficou assim. Cheguei aqui. Agora, cheguei aqui, ó, no meu lequinho fechado. Faço as duas correntes. Laço o fio e vou trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou trabalhar para cada ponto alto, um ponto alto, sendo uma correntinha de separação, tá? Então, eu vou fazer essa repetição em todos os pontos altos do nosso lequinho fechado, ó. Fazendo um ponto alto para cada ponto com uma correntinha de separação. Até chegar aqui no finalzinho pra gente continuar, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base com uma correntinha de separação. Finalizando aqui o último, eu faço duas correntes e repito o meu leque. Faço aqui as sete correntes e repito o meu leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó. Cheguei no finalzinho, tá? E aqui, ó, eu vou vir dentro do mesmo caseado, pegando aqui as correntinhas, ó. Fiz aqui o leque. Deixa eu ver se foca aí pra vocês. Ó, fiz aqui o lequinho, o último lequinho. Deixa eu ver se foca aqui, pessoal. Ó, fiz aqui o lequinho, tá? E venho aqui, ó, dentro das correntinhas do último caseado. E fecho com um ponto baixíssimo. Olha só, veja que a gente faz duas carreiras que a gente trabalha no mesmo caseado, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? E posso fazer aqui duas opções, ó. Eu posso fazer aqui a última carreira de acabamento. Começando com o amarelo, né? Que no caso eu não vou fazer com o amarelo, eu vou fazer com o laranja. E aqui, ó, sabe aqueles caseados que a gente fez? A gente vai trabalhar nele a partir daqui, tá? Já usando o mesmo fio. Então, ó, eu vou continuar. Eu vou deixar assim do jeito que está. Vou fazer essa carreirinha aqui, ó, de lequinhos. Aqui embaixo na barra do pano, ó. E depois eu volto pra gente fazer o acabamento, que aí a gente já faz o acabamento aqui e já começa a trabalhar aqui também. Então, aqui, ó, finalizei aqui. Eu vou laçar o fio. E nesse caseado aqui, ó, nesse próximo, eu vou começar a trabalhar lequinhos, tá? Ó, então, daqui eu laço o fio e venho aqui, ó. Pulo esse caseado aqui e venho no próximo. E aqui eu vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um leque, ó. Agora, eu venho aqui, ó. No próximo caseado, trabalho um ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo, faço um lequinho de três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Então, aqui, pessoal, não tem segredo. Você vai trabalhar... Leque, ponto baixo, leque, ponto baixo. Feche o leque, ponto baixo, tá? Por toda a volta. Então, eu vou fazer até chegar lá no finalzinho. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, ó. Fiz o último leque, tá? Agora, vai me sobrar um caseado. Eu venho aqui, ó. Dentro da correntinha, no finalzinho dele. E prendo com um ponto baixo esse lequinho. Olha só, ficou assim, ó. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Já cortei, na verdade. Passo uma correntinha, cortei. E vamos continuar aqui, ó. Eu vou pegar o meu fio aqui, que eu vou tá trabalhando. Eu vou usar essa florzinha. Então, eu vou fazer com vermelho. Deixa eu pegar aqui o meu vermelho. Peguei aqui o meu fio vermelho. Eu vou dar um nozinho aqui, inicial, pra mim começar. E vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Bem no pezinho do caseado, tá? O último caseado. Vou fazer aqui um ponto baixo pra prender esse fio. E aqui, ó. Eu vou laçar o fio e já vou vir aqui, ó. Dentro do leque. E aqui, eu vou fazer um leque, tá? Só que eu vou fazer um leque de quatro pontos altos. Separado por duas correntinhas, ó. Então, eu fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou subir, ó. Três correntes. E faço um ponto picô aqui em cima desse último ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo lugar. E vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, dois, três, e quatro. Ficou um lequinho assim, ó. Tá? Agora, eu venho aqui, ó. Pego aqui as correntinhas, faço um ponto baixo. Laço o fio. E aqui, eu vou fazer outro leque de quatro pontos altos com picô. Então, eu vou fazer, ó. Deixa eu tirar esse fio aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Deixa eu puxar aqui mais de linho. Então, eu fiz dois. Vou fazer quatro pontos altos. Subo três correntes. Volto aqui, ó. Faço o meu ponto picô, pegando as duas alcinhas. E volto no mesmo lugar. E termino quatro pontos altos. Olha só. Ficou assim. Agora, eu venho aqui, ó. Pego na correntinha ainda, faço um ponto baixo. Agora, eu dou uma juntada aqui, ó. Nesse ponto baixo, pra ficar próximo do lequinho. E daqui, eu laço o fio, venho dentro do próximo leque. E vou repetir, ó. Quatro pontos altos. Subo três correntes. Faço ponto picô. Volto dentro do leque. E termino o lequinho fazendo quatro pontos altos. Ó, ele vai ficando assim, ó. Tá? Agora, chegando aqui, ó. No lequinho. Eu venho aqui, ó. Nessas correntinhas. Faço um ponto baixo. Laço o fio. E vou trabalhar em cima aqui, ó. Nesses espacinhos, tá? Então, venho no primeiro espacinho aqui. Faço um ponto alto. Aqui, eu vou subir três correntes, ó. Volto, pego as duas alcinhas e faço ponto picô. Laço o fio novamente. Venho no próximo espacinho. Um ponto alto. Subo três correntes. E faço ponto picô. E vou trabalhando nessa repetição. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto com picô. Quando chegar no meu último ponto alto aqui, ó. No último espacinho. Eu não trabalho picô, tá? Então, eu vou fazer essa repetição. E quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei em todos os espacinhos do leque, ó. E cheguei aqui, ó. No último espaço, fiz um ponto alto apenas, tá? Agora, eu venho aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo. Laço o fio e venho dentro do leque, ó. E vou repetir o meu leque. De quatro pontos altos, separado por duas correntes. Desculpa. Quatro pontos altos. Três correntinhas. E fecho o picô, tá? E chegando aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, ó. Nesse espaço aqui de correntinhas, eu vou trabalhar um ponto baixo. O lequinho com picô e um ponto baixo. Chegando aqui, eu faço outro lequinho, tá? De quatro pontos altos com picô. Então, eu vou adiantar. E volto já com vocês. Olha só, pessoal, já fiz aqui, ó, tá? Os lequinho aqui do outro lado. E aqui, ó, a gente vai continuar, ó. Fiz o último leque aqui nesse lequinho. Olha só. Fiz o último leque aqui. Agora, eu vou laçar o fio e já venho trabalhando aqui, ó. E vou repetindo, fazendo o leque de quatro pontos altos com picô. Em todos esses lequinhos aqui da parte de baixo, tá? Então, em todos. Ó, você finalizou um lequinho. Você já segue pro outro pra fazer outro leque. Ó, fiz os quatro pontos altos aqui do lequinho. E aqui, eu laço o fio e já venho pra o próximo leque. Onde eu vou repetir outro leque de quatro pontos altos com picô. Então, a gente vai seguir nessa sequência em todos os lequinhos. Chegando no finalzinho aqui, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Fiz o último lequinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho nesse ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou cortar o meu fio. Que eu já finalizei. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço os picôs aqui, ó, nessa barra do caseado, tá? Então, vamos começar por aqui, ó, no início. Eu vou usar esse fio aqui, ó, verde. E vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó. Fazer bem de pertinho pra vocês verem. Ó, eu vou entrar nessa correntinha aqui do caseado, tá? Ó, vou pegando na correntinha e vou prender aqui o meu fio. Pra melhor, pra se trabalhar, você dobra assim, ó, o barrado pra baixo e deixa só os caseados aqui pra cima. Que fica melhor pra trabalhar. Vou fazer aqui, ó, um nozinho pra prender, um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz as cinco, eu vou voltar na primeira. E faço um ponto baixo aqui, ó. Fazendo assim, um ponto picô, ficando com quatro correntinhas. Aqui eu faço uma correntinha e venho aqui, ó. Venho nessa alcinha aqui, ó, do ponto baixo. Pego aqui, ó, passo e faço um ponto baixo. Faço cinco correntes novamente. Volto na primeira, fecho com um ponto baixo, formando um ponto picô. Uma correntinha e venho para a próxima alcinha aqui do ponto baixo, ó. Passo aqui por baixo e prendo aqui com um ponto baixo. Novamente, cinco correntinhas. Volto na primeira, faço ponto baixo formando picô. Uma correntinha e venho no próximo caseado aqui, ó. Pego na alcinha um ponto baixo. E vou trabalhando essa sequência. Em todos os caseados. Quando eu terminar aqui esse caseado aqui, ó. Olha só como que vai ficando. Ele fica assim, altinho, ó, pra cima. Aí, você pode, ó, dar uma puxadinha nele, pra ele ficar caidinho aqui, ó. No barrado, tá? Ou você pode puxar ele pra cá, ó. E deixar ele pra cá. Mas, eu acho mais legal o resultado assim, ó. Tá? Porque ele vai ficar caindo aqui, ó. No barradinho. Eu vou fazer aqui, ó. Por toda a volta, tá? Chegando aqui, ó. Eu continuo aqui na barra também. É opcional. Faz se quiser, tá? Esse detalhe. Eu vou fazer aqui no meu. E finalizando, eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que eu já finalizei, ó. Toda essa parte aqui, ó. Dos picô, tá? Quando chegar aqui, ó. Quando você finalizar aqui da parte de baixo. Você dá uma puxadinha nele, ó. Pra baixo, tá? Ó. Só uma puxadinha de leve. Que ele vai ficar aqui pra baixo, ó. Pra ficar mais próximo a essa carreira no branco. Fica mais bonitinho o acabamento. Olha só. Aqui no final, ó. Eu prendi aqui com um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Próximo. Pegando aqui a correntinha dessa lateral, ó. Tá? Então, aqui eu vou arrematar esses fios. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação da florzinha, tá? Ele fica muito bonito também, ó. Sem a florzinha, tá? Se você quiser colocar uma borboletinha aqui. Ou colocar uma florzinha menor. Ó, também vai ficar muito legal. Dá pra você usar a sua criatividade e fazer vários jeitos. Eu coloquei essa capa de caderno velhinho aqui embaixo. Porque eu vou colar. Eu sempre coloco alguma coisa embaixo pra cola não sujar, né? O pano. Ó. Aqui tá a minha florzinha. Já confeccionada. Olha só que linda que ela fica. Eu ia fazer uma toda vermelha, mas resolvi, acabei fazendo branco com vermelho. E eu colo ela aqui, ó. Bem no centro aqui, ó. Desse meio, tá? Do lequinho. Eu deixo duas pétalas pra cima aqui, ó. Nessa direção. Aqui. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem melhor. Ó. Essas duas pétalas eu deixo aqui pra cima, nessa direção aqui, ó. E deixo uma só nessa direção aqui, ó. Tá? Eu coloco nessa posição. Aqui, ó. As folhinhas, tá? Que eu confeccionei. Lembrando que tem vídeo aula. Tá na descrição do vídeo. E eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um aqui. E a outra aqui do outro lado, ó. Elas são bem pequenininhas. Você vai arrumando aí do seu jeito. Pra ficar bem bonitinho, ó. E aí vai dando tudo certo. Você pode fazer assim também, tá? Você vai usando aí a sua criatividade. Que dá certinho. Olha só. Vou colocar assim, tá? Aí eu já deixei a pistola quente. Esquentar. Tá esquentando bastante. Agora, pessoal. Eu vou pegar minha pistola de cola quente, tá? Que ela já tá com cola bem quente. E eu uso essa pistola aqui, ó. Tá? Ó. Ela é muito boa. Super indico pra vocês, tá? A potência dela é de 60... 60 watts, tá? Então, eu vou pegar a minha florzinha. Vou colocar a cola. Vou colocar só aqui um pouco no meio. E depois eu colo aqui a parte das pétalas, tá? Só pra centralizar ela aqui. Onde eu vou tá posicionando, tá? Você vai posicionar aqui, ó. Tem que ter bastante cuidado, né? Pra não ficar... Pra não colar errado. Deixar a florzinha torta. Você dá uma pressionada aqui, ó. Pra colar bem. Aí, agora eu venho com as folhinhas, tá? Ó. Passei a cola na folhinha. E venho aqui, vou posicionar ela aqui, ó. Dou uma leve pressionada, ó. Pra colar bem. E agora eu venho com a outra, ó. Faço a mesma coisa. Vou passar a cola. Com cuidado pra não passar muita cola. E acabar passando... Pro outro lado, né? A cola. Ó. Passei a cola. E vou posicionar do outro lado. Cuidado pra não colar os dedos, né? Que essa cola, ela é bem quente. Olha só como tá ficando. E agora, eu vou só passando aqui, ó. Por baixo das pétalas e colando. Bem fácil. Depois, eu vou terminar de colar aqui as pétalas, tá? Ó. E fica assim, ó, pessoal. Olha só que lindeza que fica. Muito lindo. Eu amei o resultado desse barradinho. Aqui embaixo também, ó. Fica muito lindo. Então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Que vocês gostem. Se quiser fazer o corte dos dois lados, vai ficar lindo demais. Eu super indico também você tá fazendo, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.